Justiça em cena. Histórias de fatos e de direito. Episódio da semana Terra em Trânsito. Episódio da semana Terra em Trânsito. É isso que se passa na cabeça de Jonas, um assistente de escritório que dirige em uma das mais movimentadas vias da cidade. O trânsito está lento, muito lento, quase parando. Nesse marasmo de carros trafegando a 10 km por hora, o celular de Jonas toca e ele resolve atender. Alô? Ô Jonas, onde é que você está? Afinal, que barulho é esse? Oi, Cristiana. Jonas, onde é que você está? Você está no trabalho? Não, Cristiana, estou no trânsito. Ô Jonas, ô Jonas, como é que é? Engarrafamento. Isso. Mas é claro que eu paguei a pensão do Luquinha. Não, não. Ô Cristiana, eu não sou caloteiro não, tá bom? Como é que é? Eu estou no meio do engarrafamento, mulher. Não, Cristiana, não. Não dá para pegar o Luquinha na escola. Já estou do outro lado da cidade e o trânsito está quase parado. Mas e daí que você tem manicure seis da tarde, Cristiana? Eu cancelei minha lipoaspiração e você não me vê chorando, não é não? Não, Cristiana. Eu não estou fazendo piada com você. Mas não vai ser possível chegar ao colégio do Luquinha antes das sete da noite. Eu sei, eu sei. Somos separados, mas temos ainda o dever de zelar pela educação do nosso filho. Ô, 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 Cristiana, você decorou o seu discurso aonde, hein? Onde foi que você leu? É algum livro de autoajuda? Não, Cristiana, eu não estou fazendo piada, não. E distraído com a conversa ao celular, Jonas não vê parar o carro à sua frente. Porca miséria. Não, Cristiana, não é você. É que eu acabei de bater no carro da frente. Olha, eu vou ter que desligar, viu? Deixa que eu pego o Luquinha no colégio. Pode ir tranquila para a sua manicure. Poxa vida, meu desculpa, viu, minha senhora? É que eu estava distraído. A Brigitte Bardot está ficando velha. A senhora em questão é Rita. E ela é jovem, não tem idade para ser chamada de senhora. Distraído com o celular, né? O senhor não sabe que é proibido ficar falando ao celular quando está dirigindo? E olha só a traseira do meu carro, amassou todinha. Que nada, isso aí foi uma amassadinha à toa. Tudo bem mesmo, porque quem vai pagar vai ser o senhor. Epa, peraí. Foi a senhora que freou de repente. Como é que eu freiei de repente se o trânsito está praticamente parado? O senhor é que não prestou atenção porque ficou de fofoquinha no celular. Fofoquinha? Eu estava resolvendo um problema com a minha ex-mulenta, sabendo? E estava zelando pela educação do meu filho que está esperando o pai dele sentado sozinho e com frio na porta do colégio. E eu estava indo resolver um problema pessoal de enorme importância. Se o senhor não tivesse batido na minha traseira. Ah, tá bom. Uma garotinha como você lá vai ter problema pessoal de enorme importância. O senhor fique sabendo que eu não sou uma garotinha coisa nenhuma. E se realmente importa, eu estava indo ao hospital dar o último adeus à minha titia que está em estado terminal. Ih, mil perdões, mil desculpas. Eu não sabia disso. É mentira. Quê? Eu menti. O senhor começou a apelar e daí eu tive que inventar uma boa história. Sua insensível. Queria me ver sentindo remorso, né? Olha, isso não importa nada, 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 tá bom? Eu quero saber como é que a gente vai resolver esse problema da batida. Eu não vou ficar no prejuízo por causa do senhor. Tá. E você sugere então? Que o senhor pague o conserto do meu carro. Ora, mas se a culpa não foi minha? Claro que foi sua. Você ficou de blá 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 com a sua mulherzinha. Eis, mulherzinha. Ah, o celular. Não viu que eu parei? Pimba. Lá se foi a minha traseira. Isso é o que a senhora diz. Que tal a gente colher o depoimento de algumas testemunhas do local? Fazer uma averiguação aqui e ali. Olha só, o cara daquele fusquinho ali deve ter visto tudo. O senhor pare de me enrolar. Já sei então. Se o senhor não quer cooperar, então, por favor, me empreste o seu celular. Aqui está, minha senhora. O que a senhora pretende fazer? Vou ligar pra Justiça Volante. Justiça Volante? Ah, não conhece? É uma espécie de juizado de pequenas causas, mas que atende uma viatura. Pra situações como a nossa, eu ligo, ela chega, faz a perícia, dá o veredito e pronto. Me desce o telefone aqui. Pra que Justiça Volante? Volante. Isso, pra quê, né? A gente pode conversar melhor sem essa história de Justiça, né? Não, de jeito nenhum. Essa é a maneira mais tranquila de... E, então, me devolve meu celular, por favor. Ei, você tirou o aparelho da minha mão. O que o senhor está escondendo, hein? Por que não quer essa coisa de Justiça nessa história? De vez em quando, de vez em quando, todos os olhos se voltam pra mim. Poxa vida, a Justiça está lá, toda ocupada, cheia de crime pra resolver. A gente vai ficar apurrinhando ela com uma batidinha besta. Então se comprometa a pagar o conserto do meu carro. Mas e se eu não sou culpado? E de quem é a culpa, então? Do trânsito. Do trânsito, essa é boa. Uma pessoa está falando ao celular, não vê que tem outro carro na frente, bate no carro e a culpa é do trânsito. Me dá aqui seu celular que eu vou ligar pra Justiça Volante, sim. Epa! Escuta aqui, mocinha. Meu nome é Rita, meu senhor. E dá licença que eu estou discando. Pois é, Rita. Sabe o que quer? Não vou te enganar mais, não. O negócio é o seguinte, é que eu estou dirigindo sem habilitação. Pronto, falei. Que beleza, que coisa linda, hein, seu... Seu Jonas. Seu Jonas. O senhor sai por aí sem habilitação e falando ao celular. Só falta estar embriagado para aumentar o crime. Embriagado, não. Eu posso estar errado, mas eu nunca devo ao volante. Por isso não quis chamar a Justiça Volante. Poderia ter o carro apreendido. Ô, sabe, Rita, minha vida tá uma confusão. Eu perdi minha carteira de motorista porque tive uns incidentes num dia muito, mas muito azarado. Você perdeu a carteira em apenas um dia? Tudo num dia só. Quer saber? Ouve só. Minha mulher me ligou um dia aflita porque estava atrasada pela primeira comunhão do Luquinha. Eu ainda estava no trabalho, cheio de coisa pra fazer. Então saí de lá correndo, voando enlouquecidamente pela cidade. Hum, excesso de velocidade. Hum, então. Daí, ela me liga no meio do trânsito, me mandando dar a volta e comprar o bolo em comemoração à primeira comunhão do Luquinha. Falando ao celular enquanto dirigia mais uma vez. A confeitaria estava lotadíssima, você tinha que ver. Procurei vaga em tudo quanto era acanto. Nada. Aí, tive que estacionar na frente de outro carro. Estacionamento em fila dupla. Mas, por sorte, vi que estava saindo um carro de uma outra vaga. Corri até meu carro porque eu sei que estacionar em fila dupla dá a maior dor de cabeça, não é não? Dei ré, estacionei. Deixou adivinhar. A vaga era reservada a deficientes físicos. Idosos. É, mais uma infração. Depois de tudo isso, consegui comprar o bolo. Mas, encontrei pela frente um engarrafamento gigantesco, como esse aqui. Fiquei andando quase parado durante um tempão, até que eu tive uma ideia. Deve ter sido bem genial pelo jeito. Vi que a faixa do acostamento estava livre. E deixou todo mundo se sentindo mané por ver você, provavelmente em alta velocidade, correndo no acostamento sem enfrentar o engarrafamento. Outra infração. Eu tive que fazer isso, Rita. Era um caso de vida ou morte. Era a primeira comunhão do seu filho. Acho que ele não ia morrer se você chegasse atrasado. É, mas foi o meu casamento que morreu. A Cristina, minha mulher, me viu chegar duas horas depois com o bolo todo destruído. Ela disse que não queria ficar com um imprestável como eu. Perdi meu casamento e perdi minha carteira. E você disse que a culpa é do trânsito. Claro! Essa é boa. Agora eu entendi como é que você conseguiu perder sua carteira de motorista. Bom, Rita, foi ótimo poder contar com a sua solidariedade, mas eu tenho que ir agora, viu? Porque a gente está no meio da rua e parece que o trânsito começou a fluir, viu? Ei, 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 peraí! E quem vai pagar o conserto do meu carro? Você não tem seguro, não? É seu no seguro, é? Jonas sai cantando os pneus, acreditando que vai conseguir fugir de Rita. Ela, por sua vez, entra no carro e tenta seguir Jonas. Mas não é necessário acelerar muito para alcançá-lo. Um acidente interrompe todo o fluxo dos veículos. Agora, todos estão parados. E Rita está parada bem atrás de Jonas. Ahá! Te peguei, fujão! Rita! Quanto tempo! Parece que foi ontem que a gente se encontrou. Violência gera violência Quem avisa amigo é... Salafrário! Pensou que ia fugir sem me indenizar pelo acidente, né? Ah, que cidade é essa que engarrafa o tempo todo? Deus do céu! Vou me render aos chineses. A solução é a bicicleta. Bicicleta vai ser o seu meio de transporte quando o Detran finalmente apreender o seu carro. Seu sem vergonha e sem carteira. Pague o conserto do meu carro, picareta. Mas você que nem disco furado, hein? E você deve ser um bolso furado, não? É. É verdade. A mais pura verdade. Lembra o que eu disse na hora que bati no seu carro? Falei que era coisa pouca, uma... Amassadinho, sim. Lembro. E daí? Isso vai me custar uma fortuna, Rita. Amassado desse vai exigir um novo para-choque, talvez uma reforma no porta-malas, a lanterna traseira e quem sabe até no limpador de parabrisas. Eu sabia. Eu sabia que não era amassadinho coisa nenhuma. Tá fugindo do prejuízo. Do baita prejuízo. E perdi meu emprego, Rita. Hoje foi meu último dia no escritório. Tenho pensão pra pagar, mas um monte de outras contas acumulando na minha caixa de correio... Eu tô é ferrado. É. Pensando bem, todos estamos. Fico me perguntando do que vai adiantar você me dar o dinheiro pra consertar o meu carro se ele parece que não vai sair nunca do lugar com esse engarrafamento. Dá a impressão que a cidade inteira parou. Você consegue ver o que aconteceu? Nada. Tô vendo apenas que ninguém tá saindo do lugar. Parece que a coisa tá feia, viu? E você tem ainda que buscar o seu filho no colégio, não? Meu Deus! Eu tava esquecendo, Luquinha. Deixa eu ligar pra minhas mulher pra ver se ela consegue buscar o pobrezinho. Alô, Cristina? O quê? Como não pode atender? Suas unhas estão com esmalte? Ela tá no salão. Ah! Olha, eu não vou poder buscar o Luquinha não, viu? Por quê? Eu tô no engarrafamento monstruoso. Tão dizendo por aí que o negócio tá feio. Você não disse que não sabia o que aconteceu? Eu não sei. Então, uma tragédia, coisa horrível. Como assim você vai ficar no salão? E o Luquinha, coitado? O Luquinha é esperto? O Luquinha pegar um ônibus, Cristina? Você ficou doida? Ele só tem quatro anos. É, tô vendo que o Luquinha tá bem servido com esses pais. Cristina, você tem que entender que somos separados, mas temos ainda o dever de zelar pela educação do nosso filho. Ela nunca entende isso? Tá, Cristina. Eu dou um jeito, ok? Tchau. Ah, e agora mais essa? Olha só. São mais de sete horas da noite. Eu preciso sair desse engarrafamento. Mas tá tudo parado. Não é possível. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar de braços cruzados. Já sei. Vou usar meu direito de cidadão. Eu vou é buzinar. Por que as pessoas acham que ficar buzinando adianta alguma coisa? Não adianta, mas libera energia. Olha só como eu me sinto vivo buzinando. É como o piquete, entendeu? Um protesto. Quem sabe se todos começam a buzinar ao mesmo tempo, o negócio não se resolve lá na frente. Vamos lá, pessoal. Todo mundo buzinando, hein? Esse trânsito precisa andar. Você não sabia que ficar buzinando como você tá fazendo é contra a lei? E não tá vendo que ainda tem um hospital aqui perto? Ah, você implica com tudo, hein? Você precisa arrumar alguma distração na vida. Uma coisa que te dê prazer. Precisa arrumar um namorado. Eu já tenho namorado. Bom, tinha. Tenho. Tenho ou não tenho? Tinha, mas perdi. E tava indo atrás dele pra tentar voltar ou algo assim. Mas aí você bateu no meu carro e o resto da história você conhece. Então fui eu culpada pela sua tristeza? É. Não ajudou na minha felicidade. Então tá decidido. Eu vou te ajudar a reconquistar o seu amado. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas... Não, 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 nada disso. Você precisa tentar buscar o seu filho no colégio. O Luquinha, coitadinho. E você precisa sair desse engarrafamento como eu. Precisamos de um plano. Ai, ai, ai. Lá vem mais uma ilegalidade. Fica aí, fica aí que eu já volto. Ei, peraí. Você vai alagar o seu carro no meio da rua? Se alguma coisa sair do lugar, é só descer o freio de mão, ok? Eu tenho muita sorte na vida, viu? Alguns minutos depois, Jonas está de volta. Com uma moto. O Johnny, go! Não, não, não. De jeito nenhum. Eu não subo nessa moto nem amarrada. Tá seguro, Ritinha? Que intimidade é essa pra ficar me chamando de Ritinha? Você não quer reconquistar seu namorado? Quero. Só não sei se vale a pena arriscar minha vida... ...ainda por cima ser conduzida por você. Sobe. Desculpa perguntar, mas onde você arrumou essa moto? De um motoboy. E ele te deu uma moto assim, de mão beijada? Nada. Troquei a moto pelo carro. Quando acabar o engarrafamento, ele vem buscar. Mas o seu carro está cheio de multa. Você até perdeu a sua carteira de motorista por isso. Não lembra? Ah, Ritinha. Você não viu? Quando acabar o engarrafamento, ele vem buscar a moto. E você acha que esse engarrafamento vai acabar algum dia? Dá tempo de pagar a multa duas vezes e voltar. Sei. Agora sobe na moto e vamos atrás do seu ex-namorado e do meu filho. O coitadinho já deve até ter inventado um amigo imaginário... ...para fazer companhia para ele na solidão daquele colégio. Espera um pouco. A moto só tem um capacete. Fica com você. Pronto. Não preciso de capacete. Minha cabeça é dura o suficiente. Vem, sobe. E não saberíamos dizer se Rita subiu na moto por um imenso amor ao ex-namorado, insanidade ou simplesmente cansaço do trânsito. Mas agora lá estão os dois, cortando os carros alucinadamente. Cuidado com aquele carro. Ai, meu Deus. Quase que você carrega o retrovisor do Monza. Avelinha. Cuidado com avelinha. E você ainda está sem capacete. Além de ser perigoso, você é contra a lei. Ei, o que é aquilo ali na frente? Acho que é o início do congestionamento. Olha, foi uma carreta que tombou. E a pista está cheia de óleo. Você disse óleo? Estamos agora em um hospital da cidade, onde Jonas descansa em uma maca envolvida em ataduras, parecido com uma múmia. Ai, que me dói tudo. Até meu cabelo eu sei que está doendo. Também? Põe uma baita derrapada naquela pista? Rita, você não se machucou não? Só um arranhãozinho. E por pura sorte. E por estar usando capacete. Ah, e também porque eu caí em cima de você. Agora eu entendi por que eu estou todo quebrado. Me sinto um frango desossado, Rita. Acho que só sobrou a pele para contar a história. Eu nunca mais subo numa moto sem capacete. E sem habilitação. Falando nisso, eu estou aqui com um papelzinho para você assinar. Você consegue levantar a mão direita? Ah, o mindinho direito eu consigo. Serve. Serve o mindinho. Assina isso aqui. O que é isso aí? É o pedido para você regularizar a sua situação no Detran e tirar uma nova habilitação. Ah, é? Mas antes, você vai ter que fazer um curso de reciclagem, aprender que não se deve dirigir em alta velocidade sem carteira de motorista. E estacionar em local proibido, andar de moto sem capacete. Essas coisas que você esqueceu e que o acidente te ajuda a lembrar. É, cada docinho meu quebrado me faz lembrar disso. Ai, como dói. Deus do céu. Deus do céu. E o Luquinha, o meu filho? O menino deve estar me esperando até agora no colégio. Pode ficar sossegado que eu já peguei o Luquinha no colégio. Ele está na casa da sua ex-mulher. Que bom, Rita. Valeu a força, viu? Ah, e o seu ex-namorado? Você conseguiu encontrar com ele depois? Ah, desisti. Pensei melhor e vi que não era pra ser. Acho que eu encontrei alguém que precisa mais dos meus cuidados do que ele. É de mim que você está falando, é? É, seu tonto. Ah, me lembrei de outro papel que você tem que assinar. Que papel? Coisa pouca. É só esse cheque aqui pra pagar o para-choque do meu carro que você amassou. É só assinar essa linha aqui, ó. O valor deixa que eu preenche. Eu não vou assinar coisa nenhuma se a culpa não foi minha. E a gente vai começar com isso de novo? Claro que foi sua. A culpa foi do trânsito, que anda cada vez mais caótico. Caótico é você que fica falando ao celular enquanto dirige. Ah, mas eu não vou assinar, não. Vai assinar. Negativo, negativo de forma nenhuma. Eu não assino. Vai. Tô fora. Vai sim. Eu aguento falar. E a nossa história acaba aqui. E lembre-se sempre. Se você não souber como se comportar no trânsito, é melhor deixar o carro em casa e andar de bicicleta. Ah, e sempre com o capacete. Justiça em cena, histórias de fatos e de direito. Episódio da semana, terra em trânsito. Participaram deste episódio, Odete Rocha, Roniara Castilhos e William Galvão. Roteiro, Guilherme Macedo. Direção, Viviane e Anag. Edição em sonoplastia, Marcos Tavares. Justiça em cena. Produção, Rádio Justiça. Justiça em cena. Histórias de fatos e de direito. Justiça em cena.